E é mais um dia, hoje é quarta-feira, tá um dia chuvoso aqui no sul Então ontem foi bem difícil dormir, ontem porque era chuvarada, com medo, com tudo, né Então continue orando pelo Rio Grande do Sul Quem pode ajudar, ajuda, quem não pode ajudar, continue orando, né Porque é coisa que tá bem complicada O centro de Porto Alegre tá destruído, gente Então as lojas estão todas fechadas Estão tudo, né, um caos mesmo Tá muito feio o centro de Porto Alegre Eles tão arrumando, mas tá um desastre total Então pra quem tá chegando agora no meu canal Seja bem-vindo aqui no canal de rotina Onde eu gravo na rua, dentro de casa, receitas, novidades Dá aquele like bem puxado, comenta aqui embaixo Sugestões de vídeo Compartilhe com amigos, inimigos, né, o que vocês quiserem E não esqueça de ativar o sininho Seja bem-vindo ao nosso canal de rotina, meu lindo, minha linda Aqui eu gravo na rua, dentro de casa, receitas, novidades Onde eu estou gravando Seja bem-vindo ao nosso canal E é isso, né, hoje é mais um dia Quarta-feira, tô cansada ainda Tô montando a loja lá ainda Então tô fazendo tudo correndo Os vídeos que não tem tempo pra gravar Porque é muito pouco tempo Até eu me organizar bem nos horários e tudo Então vai ser tudo bem corrido E assim, tá chovendo, né, tá chovendo aqui bastante Então continue orando, 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 que é o que a gente precisa Não desistir do sonho de vocês, correm atrás, né, não deixe ninguém dizer não, né, vão atrás que vocês vão conseguir E ajude a sair tubo de baixa renda, né, gente Tubo de baixa renda Eu preciso de você pra crescer Só foi um vídeo de abertura mesmo Porque eu tô fazendo tudo correndo rápido Já tô atrasada, tenho que ir correndo Então assim, é um vídeo pequenininho Não sei o que eu vou gravar hoje, que tá chovendo Deve estar um caos aquilo lá Mas eu vou tentar gravar alguma coisa Prometo E eu tô lançando vídeo tarde também Oito horas Oito e meia É o que eu posso agora, no momento Assim, botar pra vocês, né Então assim, me ajudem Me ajudem Dando aquele like, compartilhando Descrevendo Porque é muito importante Pra plataforma ver que vocês estão olhando meus vídeos, né Pra divulgar com outras pessoas Pra mim vai ser muito importante Já estamos chegando quase 8 mil inscritos Falta bem pouquinho, falta mil e poucos inscritos 130 inscritos Então assim, me amo Espero que até o final do mês eu consiga Mas vamos lá, né Um bom dia Não esqueça de dar o like Orem pro Rio Grande do Sul Ajude quem puder E é isso Tchau Fui Tchau 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 Tchau